Bom, hoje eu vou começar diferente. Hoje eu vou te dar o resultado dessa análise antes mesmo da minha apresentação. Então segura aí. A igreja sou eu, de pastorzão, não é um louvor bíblico. É isso mesmo que você ouviu. Mas antes de você começar a me tacar pedra, dar o seu deslike, você se desinscrever no canal, sair correndo, calma. Só peço que você me dê uma oportunidade para te explicar melhor essa história. Eu espero que, França, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Louvor Bíblico. Bom, gente, essa frase, a igreja sou eu, tem ganhado muita força nesses dias de pandemia, não é verdade? Onde a maioria das igrejas do Brasil tiveram que fechar suas portas, né? E cultos de grandes eventos tiveram que ser cancelados. E muitos crentes têm circulado por aí com mais força nessa expressão, a igreja sou eu. Eles dizem mais ou menos assim, olha, ah, fechou a igreja? Ah, não tem problema, deixa a igreja fechar, afinal de contas, a igreja sou eu. Eu não preciso ir para a igreja para adorar, eu não preciso ir para a igreja para cantar, eu canto na minha casa, eu canto onde eu estiver, afinal de contas. A igreja sou eu, mas tem um grande problema. Essa afirmação é uma afirmação herege, essa afirmação é antibíblica. Não há nada nas Escrituras Sagradas que sustentem tal afirmação e eu vou te mostrar isso, vai ser agora. Bom, vamos começar pelo termo igreja. Vamos entender e pensar no significado da palavra igreja. Bom, igreja vem do grego, que significa eclésia, você já deve ter ouvido falar dessa palavra, que vem de eclesiologia, né? Você que já fez seminário ou já estudou teologia, você deve ter estudado essa matéria, chamada eclesiologia, a história da igreja. Então, igreja vem do grego que significa eclésia, que significa chamados para fora. Bom, a outra confusão que muita gente faz sobre esse significado é que eles dizem assim, ah, igreja significa chamados para fora, então a gente não pode ficar aqui dentro das quatro paredes, nós precisamos, nós fomos chamados para fora, para pregar na rua, para ir para o mundo pregar e etc e tal. Ora, mas pensa comigo, se igreja é chamados para fora, não faz muito sentido, não é verdade? Então, igreja é chamados para fora da igreja? Não sei noção, né? Mas não é bem assim, eu vou te explicar um pouco. Essa palavra, o início da origem dessa palavra se deu na Grécia, né? Quando os atenienses, lá em Atenas, na verdade essa palavra, ela tinha um sentido mais político, quando ela, no início da sua utilização, ela tinha um sentido político, democrático, né? Onde os atenienses, eles eram chamados para fora dos seus lares, para se reunirem na praça de Atenas, para poderem discutir assuntos públicos, assuntos de interesse coletivo para a cidade, né? A administração naquela época era direta, então a comunidade tinha uma participação importante nas decisões públicas. Então, a eclésia era esse sentido, era uma convocação para os atenienses saírem dos seus lares particulares e se reunirem num local público, formando uma eclésia. E ali naquela eclésia, naquela reunião de cidadãos, eles conversariam e eles resolveriam problemas de interesse coletivo e não individual. E olha só que interessante, aquele cidadão que se recusasse ao chamamento da eclésia, ao chamamento para fora do celular, para se reunir com a eclésia, aquele cidadão era chamado de idiotz, que em português ficou popularizado como o idiota, que significa homem privado, ou seja, homem metido com seus próprios afazeres e afastado das coisas públicas. Então, o idiota é aquele cara egoísta, o cara que só se preocupa com seus próprios interesses e não está nem aí para as coisas de importância pública. Então, a eclésia é justamente o contrário disso, é quando as pessoas se reúnem para tratar de assuntos públicos, de assunto coletivo. Ora, então, o que significa igreja? Igreja nada mais é do que o ajuntamento de pessoas que professam a mesma fé em Jesus Cristo e se reúnem para prestar o seu culto a Deus. Então, esse ajuntamento se chama igreja e esse ajuntamento pode ocorrer em qualquer lugar. Pode acontecer num templo, pode acontecer num prédio, pode acontecer numa praça, pode acontecer na casa de alguém, pode acontecer num espaço alugado próprio, enfim. Qualquer lugar onde houver esse ajuntamento de pessoas que professam a mesma fé para cultuar a Deus, esse ajuntamento é chamado de igreja, é chamado de eclésia. Então, é por isso que essa sustentação da igreja sou eu, no individual, é antibíblico, porque ela não existe. A igreja não sou eu, a igreja somos nós, no coletivo, é isso mesmo. Não existe a igreja sou eu, indivíduo, a igreja somos nós. A Bíblia nos ensina que onde houver dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei. Jesus disse isso. Jesus não disse onde houver um, ali estarei, não. Onde houver dois ou três ali reunidos em meu nome, ali estarei. Então, dá uma ideia de coletividade e não de individualidade. O grande apóstolo Paulo, por exemplo, ele compara esse ajuntamento, essa eclésia, essa igreja, a um corpo, ao corpo de Cristo. Agora, eu te pergunto, você por acaso já ouviu falar de um corpo formado por apenas um membro? Acho que não, né? Você já viu um braço andando por aí sozinho? Sim, tá? Tá lá o braço andando. Uma perna, sozinha, pulando, na rua? Claro que não. Um corpo é formado por vários membros, né? Cada um com a sua missão, cada um com o seu objetivo no qual foi feito. Então, a gente tem o pastor, tem o piresbítero, tem o diácono, tem um membro, tem o infantilista. Então, cada um vai contribuir para o crescimento do corpo da sua forma e cada um vai ter a sua importância. Aí, você deve estar se perguntando, Nárcio, mas eu não concordo, porque, afinal de contas, a Bíblia diz que eu sou templo do Espírito Santo, que eu sou morada do Espírito Santo. Então, como eu sou morada do Espírito Santo, eu não preciso de ir para a igreja, eu posso adorar no meu quarto, eu posso adorar na minha casa, eu não preciso de ir para a igreja, afinal de contas, eu sou templo do Espírito Santo. Bom, vamos entender uma coisa e deixar bem claro a separação de algumas coisas. Uma coisa é igreja, outra coisa é templo, certo? Igreja, nós já aprendemos que é o ajuntamento dos santos. E esse ajuntamento pode acontecer em qualquer lugar, inclusive no templo. O que é um templo? Templo nada mais é do que uma instituição, que normalmente o pessoal dá o nome de igreja, mas é uma instituição que serve para abrigar o ajuntamento dos santos. Então, pode ser num prédio, pode ser num galpão, qualquer instituição físico que sirva para esse ajuntamento dar-se o nome de templo, certo? Então, quando Jesus fala que nós somos templo do Espírito Santo, nós somos morada, nós somos habitação do Espírito Santo. Jesus não falou assim, ó, vocês são igreja do Espírito Santo. Não. Jesus falou templo do Espírito Santo, nós somos habitação para que o Espírito Santo habite, nós somos um edifício, uma construção para que o Espírito Santo venha e habite. Nós não somos igreja do Espírito Santo, porque igreja é o ajuntamento, precisa de ser mais de uma pessoa para a igreja se tornar igreja. Portanto, meus amados, essa frase tão usada e explorada nesses dias de pandemia, na verdade, é uma frase também já muito usada há uns tempos atrás, como pretexto para os desigrejados, aqueles que dizem que não há necessidade de irmos ao templo para adorar, para cantar louvores, para cultuar a Deus, onde eu posso sim cultuar a Deus na minha casa, no meu quarto, onde eu estiver sem a necessidade de ir a um templo para isso. Sim, é verdade, eu posso cultuar a Deus na minha casa, no meu lar, mas isso não pode ser empecilho ou impedimento para que eu deixe de congregar. E se você está me assistindo agora e pensa da mesma forma, eu preciso te dar uma notícia. Olha, eu aprendi com meu pai uma coisa interessante quando eu era mais novo. Ele me disse bem assim uma vez, olha Eric, amigos não são aqueles que dão tapinha nas suas costas e dizem aquilo que você quer ouvir, não. Verdadeiro amigo é aquele que bate no seu peito e tem coragem de te dizer aquilo que você precisa ouvir. Bom, então aqui eu estou agindo como um amigo seu aí que está me ouvindo. Eu vou te falar uma verdade, por mais que me dou, por mais que você se desinscreva do canal e vá embora, deixe um comentário ruim, não tem problema. Eu preciso te dizer essa verdade. Se você que está me assistindo agora, pensa dessa forma, de que não há necessidade, né, de ir para a igreja para cultuar, e que isso não é importante e que é muito melhor e até preferível fazer isso em casa, preciso te dizer que lhe falta o Espírito Santo na sua vida. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Mas antes de você pular o vídeo, ouça o que eu vou te dizer. Aquele que é morada do Espírito Santo, aquele que o Espírito Santo habita no coração, é impossível a pessoa não sentir falta de igreja, não sentir o desejo de congregar com os irmãos, porque o próprio Espírito Santo o interpele para isso, a ter prazer na casa de Deus, o próprio Espírito Santo. Então, quem não tem esse sentimento, não tem prazer de estar em comunhão com os irmãos, não tem o Espírito Santo. Vou te dar quatro exemplos para poder te esclarecer esse assunto. O primeiro deles é do grande rei Davi. O grande rei Davi, o chamado homem segundo o coração de Deus, ele escreveu em um dos seus salmos, mais ou menos assim, Alegrei-me quando me disseram, vamos à churrascaria. Opa, não, não é isso. Alegrei-me quando me disseram, vamos ao supermercado fazer compras. Não, não. Alegrei-me quando disseram, vamos ao shopping também não. Ele disse bem assim, Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Então, Davi, ele via a casa de Deus, a oportunidade de cultuar, de congregar com alegria. Então, ele tinha alegria e prazer de estar no templo e cultuar a Deus no templo. E olha que Davi tinha todos os motivos para dizer mais ou menos assim, não, eu sou o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, eu escrevo vários salmos, eu sou assim com Deus, eu não preciso de atempos, eu não preciso disso, eu posso adorar no meu palácio, eu posso adorar sozinho no terraço, mas ele não disse, aliás, a oportunidade que ele resolveu ficar no palácio sozinho quando deveria estar guerreando, foi lá que a vida dele mudou, você conhece a história, né? Viu Batseba tomando banho e aí você já conhece o final, né? Então, Davi tinha prazer de estar na casa de Deus, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus. Vou te dar um outro exemplo, o grande apóstolo Pedro, Pedro. Pedro, Jesus chegou pra Pedro e falou assim, Pedro, sobre esta pedra, que Pedro tinha uma conotação significativa de pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Note que Jesus não falou templo, tá? Jesus falou igreja, ajuntamento dos santos. E Pedro poderia ter todos os argumentos pra dizer algo assim, não, eu não preciso de igreja, afinal de contas, eu andei com Jesus, eu andei por sobre as águas, eu fiz, eu presenciei vários milagres na multiplicação de peixe, eu sou assim com Jesus, eu não preciso de igreja, templo, sinagoga, não preciso disso. Pelo contrário, Pedro foi uma figura de grande importância na história para a construção, para a grande obra missionária que Jesus teve, né, pra grande continuidade do ministério de Jesus. Então, Pedro foi um grande apóstolo nesse sentido. Terceiro exemplo, o grande apóstolo Paulo. Esse homem, sim, tinha todos os motivos pra dizer que não precisava de igreja. O homem erudito, estudado, cresceu aos pés do grande Gamaliel, né, tinha dupla cidadania, era judeu, era romano, super estudado, falava outras línguas. Esse, sim, tinha uns três cérebros naquela cabeça. Ô homem inteligente! Esse tinha todos os motivos pra dizer, não preciso de igreja, não preciso de templo, eu vou adorar na minha casa porque eu sou muito bom, eu sou top, ali só tem pecador, eu sou santo. Então, não, pelo contrário, Paulo foi o grande percussor da igreja. Ao invés dele recusar-se a ir à igreja, pelo contrário, ele abria novas igrejas. e trabalhava em todas elas. Ordenava pastores, presbíteros, enfim. E o último exemplo que eu vou te dar, o próprio Jesus Cristo. Jesus, ele estava frequente quase em todos os cultos da época nas sinagogas. Se você pegar o Novo Testamento, todos os evangelhos, você vai ver que Jesus estava sempre nas sinagogas, principalmente aos sábados, que era o dia em que um judeu comum como Jesus poderia ensinar as pessoas. No dia de semana, isso era de responsabilidade do chefe da sinagoga. Mas aos sábados, eles costumavam abrir para as pessoas comuns e Jesus aproveitava todas essas oportunidades. Quer ver? Quando Jesus foi preso no Getsemane, Jesus questionou os soldados, por que vocês estão me prendendo assim como se fosse um bandido, um criminoso no meio da noite como se eu estivesse fugindo? Afinal de contas, eu sempre estive nas sinagogas à luz do dia, nunca me escondi de ninguém. Eu sempre estive lá e vocês nunca me prenderam. Por que vocês agora vêm de noite como se eu fosse um bandido, como se eu fosse um fugitivo? Eu não estou fugindo. Eu sempre estive lá. Eu sempre estive nas sinagogas. Jesus quer dizer o seguinte, olha, eu sou um membro assíduo da igreja, viu? Eu estou todos os cultos lá. Eu sou assíduo. Ora, se Jesus, o Filho de Deus, aliás, o próprio Deus encarnado, ele era assíduo aos cultos da época, vamos dizer assim, quem somos nós? Para dizer que somos superiores e dizermos que não há necessidade de irmos a esse ajuntamento, a dizer que esse ajuntamento não é importante, que é muito melhor cultuar Deus em casa. Quem somos nós? Não é verdade? Então agora que a gente tem já um esclarecimento e uma diferença clara entre igreja e templo, vamos dar uma olhada na letra dessa música. Eu acho que já pelo título, né? Explicando já o título A Igreja Sou Eu e já quebrando isso, a gente não precisava nem analisar a letra que a gente poderia ir embora. Mas tem um negócio assim na letra que me deixa com a pulga atrás da orelha. Eu vou ler a letra inteira para você, olha. Às vezes vou quando dá, às vezes vou sem querer. Gente, já nas duas primeiras frases da canção, sinceramente, não dá nem vontade de continuar, né? Dá até desânimo. O cara fala da igreja sou eu, beleza. E fala assim, às vezes vou quando dá, às vezes vou sem querer. Gente, eu não consigo imaginar o grande rei Davi, o grande salmista escrevendo algo parecido, eu não consigo, de verdade. Às vezes vou sem querer, ok. Às vezes, eu vou, mas eu vou assim mesmo, beleza. Agora, às vezes eu vou quando dá, é meio estranho, né? Ah, você foi para a igreja ontem, não, não deu, não deu, simplesmente não deu, não deu, não estava afim, chegou a visita, eu não fui. Quando na verdade, nós deveríamos priorizar o reino de Deus e a sua justiça. E quando fala em reino de Deus, a igreja, o ajuntamento, a eclésia, faz parte desse nicho de reino de Deus e sua justiça, né? Mas vamos continuar. Às vezes, para ensinar, mas também vou para aprender. Às vezes, vou só para ver, às vezes, vou para crer. Não vou nem comentar isso, gente, vamos seguir. Como podes me amar mesmo sem merecer? Vou para me transbordar, para ter o que oferecer. Se alguém vier perguntar, eu logo vou responder, que a igreja sou eu. A igreja sou eu, repete, a gente já falou disso, vamos seguir. Às vezes, vou para chorar, alguns amigos rever. Às vezes, vou para escutar, mas também vou para dizer. Deus não habita em templos feitos pelas mãos humanas, mas hoje habita em nós. Que eu consiga refletir a tua graça, te adorar e me arrepender. Gente, às vezes, tem pessoas que tiram esse texto do contexto, né? Então, Deus realmente não habita em templos feitos por mãos humanas. Por isso, que eu disse que a igreja pode acontecer em qualquer lugar. Deus não está preso às paredes do templo, ok? Que tem a plaquinha lá, escrito igreja. Deus não está ali. Deus está em nossos corações porque nós somos templo, nós somos o templo do Espírito Santo. Mas, quando o meu tempo se junta com o templo do vizinho, com o templo do Beltrano, com o secano, com outros templos do Espírito Santo, junto, nós fazemos a igreja. E esse juntamento se transformando em igreja, em eclésia, pode acontecer em qualquer lugar. Ah, mas Jesus não construiu nenhuma igreja. Claro, não foi missão dele. Ele não veio aqui para construir igreja. Por isso, ele instituiu homens que dessem continuidade ao seu ministério. E Pedro foi a grande pedra escolhida por Jesus para dar continuidade. Aliás, o próprio Jesus apareceu lá na frente ao apóstolo Paulo. Ele deu a missão de pregar aos gentios. E dando continuidade ao ministério dos apóstolos, da igreja primitiva, que é assim que a gente conhece, desse continuidade à abertura de novas igrejas. E hoje nós estamos aqui, graças a Deus, por isso. Porque a igreja não sou eu, você já aprendeu isso aqui. A igreja somos nós. Então, para terminar essa análise, aliás, eu já te dei o resultado dela, que não é um louvor, primeiro, porque não tem a ideia de elogiar. Ela só fala que a igreja sou eu, às vezes eu vou, às vezes eu não vou. não tem a ideia nenhuma de elogiar a Deus. Então, não é um louvor e também não é bíblico como a gente acabou de ver. Então, se você está pensando em abandonar a sua igreja, se você está sem igreja, é bom você rever seus conceitos à luz das escrituras. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa análise. Se você gostou, deixe seus comentários. Érica, eu não gostei, não concordei. Compartilha com a gente. Deixa aí o que você achou, o que você não achou. Tenho certeza que vai nos ajudar aí muito. Bom, eu te vejo no próximo vídeo. Aproveita para deixar aí o seu like, se inscreva, porque o YouTube vai te notificar quando o próximo vídeo ficar pronto. E a próxima análise vai vir perdida, viu? Se eu fosse você, não perdia, não. Então, eu te vejo no próximo vídeo. Eu sou Eric Fance, você acabou de assistir mais um vídeo do canal Louvor Bíblico. até a próxima e Deus te abençoe. Tchau. 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 Tchau.